Eu estou nessa loja linda da Plenitude, eu já te conto que tem uma equipe pronta para te atender pelo WhatsApp. Você já pode comprar seu sofá pelo WhatsApp, recebem até 7 dias corridos. E olha só, esse modelo Panamá, que charme, né? O design clean, moderno, sofisticado. O detalhe do tecido aqui é lindo, olha só o toque. A costura é matelassé, você paga em até 15 vezes sem juros, se quiser pagar à vista, já conversa com o vendedor, que o preço fica ainda melhor. E o detalhe, hein? Todos os encostos se deslocam, deixando ele ainda mais espaçoso, assim como você pode tirar o encosto de cabeça, deixando ele baixinho, paguem até 15 vezes. E este modelo, ou qualquer outro, para fabricação, você ganha 3 presentes, entrada USB, porta-copos e puff. Já gostou? Converse com a equipe pelo WhatsApp e já te conto que tem bastante peça, hein? A pronta entrega para você com 50% de desconto, também paguem até 15 vezes sem juros e recebem até 24 horas. Aproveite.